Ele não participou de nenhuma discussão, ele não sabe nem do que está falando É ele que vai segurar a mancha urbana na Serra da Pantareira Com as mãos Ele que tivesse discutido antes, porque ele está falando tanta bobagem Uma atrás da outra, é impressionante E a gente ainda tem que escutar E isso é um conselheiro Ele não vive realidade nenhuma O cara está num óbvio Por favor, vamos respeitar Por favor, respeite O senhor deveria respeitar a população que não quer esse rodoanel A senhora desculpe, mas é um insulto a um conselheiro Todo esse projeto é um insulto a população Esse projeto é um insulto a população E esse monte de sentira que esse senhor está falando Nós não temos a obrigação de escutar O Pocuí ainda é um grande respeito para você se colocar na boca dele Que absurdo isso Vamos respeitar o conselho Ele que respeite a população, não fale tanta bobagem Quem quer respeito, precisa respeitar É, eu estou vendo o respeito que o governo está dando para nós Que a gente discute no dia seguinte já não é mais nada Por favor, com a palavra A gente discutiu ontem e hoje já não é mais nada, né secretário A reunião, a reunião está andando não tão calma como as outras reuniões Para o buraco, a serra da cantareira no buraco É isso que vocês vão aprovar? A serra da cantareira no buraco? Senhora, por favor, respeite Por favor, por favor, por favor, por favor A serra da Câmara Técnica de Planejamento Mas é na mesma formatação, na mesma proposta do que foi feito anterior Eu acredito que é um novo, mas com a mesma característica, é isso? Ou seria diferente? Ok E de todos nós só lembrando que aquele do sul funciona de forma bastante Claro, um animal atropelado A palavra, conselheiro Nelson O quinto anel, o rodoanel do Precho Norte Na contramão de uma nova consciência É uma aberração que vai matar de vez essa cidade do Rio Por favor, por favor Aqui é uma reunião do conselho Os conselheiros têm direito a falar Vocês estão aprovando ou retrovando a nossa vida Não é um conselho, vocês não se representam A gente pede, por favor, as pessoas respeitem a lei Por favor Não, nós queremos que a lei seja cumprida E não está sendo Nós estamos aqui numa reunião do conselho Quem é que está do lado da lei? Nós estamos pedindo, por favor Das leis ambientais, quem é que está do lado? Eu estou do lado das leis Por favor, a senhora respeite, por favor A palavra, conselheiro Nelson Senhor, senhores conselheiros Por ocasião da discussão do trecho sul do anel Foi aqui discutido Se fazer uma avaliação ambiental estratégica do rodoanel como um todo Nós debatemos bastante E eu acho que com bastante prudência Na época o conselho decidiu que deveríamos estudar trecho por trecho Que eu acho que foi uma decisão acertada Embora daquele relatório daquela posição Se definiu aí orientações macro Conforme foi apresentado aqui pelo empreendedor De diretrizes que deveriam ser seguidas nos estudos de avaliação de cada trecho Isso foi feito Eu queria só dizer que hoje nós estamos aqui Estudando, discutindo A avaliação ambiental estratégica Para concessão da licença prévia Eu vejo aqui nas recomendações do parecer E por isso que eu estou bastante ansioso aqui De ouvir a relatora, a conselheira Ana Cristina É porque há uma série de exigências De colocações, de recomendações Que deverão ser atendidos entre o pedido da licença prévia E da licença de instalação Então eu acredito que muitas das questões aqui Que foram levantadas, das preocupações Elas vão continuar sendo objetos de análise e de avaliação Nós temos aqui no estado de São Paulo Hoje um órgão ambiental Bastante capacitação técnica Então eu queria fazer aqui um cumprimento E respeito aos técnicos Da Secretaria do Meio Ambiente Da CETESI, dos institutos Todos que se envolvem com essa questão São profissionais dedicados E que certamente estarão analisando Como tem feito E o benefício daquilo que é o melhor Para a nossa vida Leia os pareceres dos técnicos da Prefeitura Leia o parecer do técnico da Prefeitura Que desrecomendaram esse traçado Os técnicos da Prefeitura desrecomendaram Só o secretário da Prefeitura Leia, leia os pareceres Leia os pareceres dos técnicos O senhor está sentando os técnicos do cheiro de parecer Vamos ver os técnicos A senhora, por favor, respeite o conselho É, mas é que ninguém discutiu E tinha discutido São seis anos de discussão Ninguém aqui discutiu o Rodamel Olha, por favor Só o Gilberto que apareceu foi o único Diz aqui com a vida e sociedade Por favor, vamos respeitar o conselho Eu convivo muito bem em sociedade É, mas não parece Muito bem, eu posso não conviver com os meios políticos e do conselho Mas com a sociedade A senhora precisa respeitar Então vocês respeitem a sociedade O conselho é uma instituição Que tem que respeitar a sociedade E a opinião da sociedade A senhora precisa respeitar o conselho Por favor Leia os pareceres dos técnicos, então A palavra ao conselho A recomendação, aqui o reforço A recomendação De que todas essas observações Aqui que estão no parecer Realmente elas sejam Elas sejam cumpridas, né Sejam acompanhadas E eu queria também aqui Por último, deixar também aqui O meu apoio aí A proposta aí do conselheiro Da representante da OAB No sentido de Nós temos uma comissão do conselho Acompanhando a implantação Caso seja aprovada O projeto Com a palavra o conselheiro Gustavo E o ser humano Obrigado Senhor secretário Senhor secretário O foco Há grupos técnicos No âmbito do Ministério Público Apontando várias inadequações Desse Arrima Em razão da grandiosidade Do empreendimento Do impacto social E ambiental Que causará Por exemplo O Arrima Foi apontado O técnico técnico Não admite que a construção Será indutora De processo de ocupação Foi dito inclusive Aqui na apresentação Do empreendedor Que o O traçado Se virá como barreira Para a Ocupação A signação E os anteriores Nós temos notícias Aqui das prefeituras De Mugassu E de Osasco De que no trecho oeste Do Rodamel Houve uma ilusão Do Irregular Cabestina Da ocupação Populacional Quando deveria ser o contrário O Espírito também indica Que o O Arrima Não apresenta Mapeamento Das APPs Do topo de morro O O Arrima Interfere diretamente Sete partes Municipais E isso não foi Perfeitamente Demonstrado Como será Mitigado E por último Também O OEI Arrima Não detalha O destino das populações A serem realocadas De modo Passionado e justo Então essas ponderações Acarretaram A exploração De inquéritos civis Tanto na promotora De meio ambiente De Guadulhos Quanto na promotora De meio ambiente Da capital E provavelmente Eu tenho notícias De que a questão Será judicializada Está na mão Caso o Iarima Venha a ser aprovada Então eu pedi De aos senhores conselheiros Que pensassem Bastante no assunto Para que a gente Evitasse essa Judicialização E fosse feito Uma Um aprofundamento No estudo Desse Desse Três do Norte Do Rodanel Obrigado Obrigado presidente Senhores conselheiros Penso que o pleito Naquilo que é pertinente A polícia militar Ele vai ao encontro Com algumas observações Já feitas Pelos conselheiros O nosso pedido É de um aditamento Ao parecer técnico Mais especificamente Naquilo que diz respeito Ao fortalecimento Institucional Nós já Proporamos aí Um pedido Um fortalecimento Institucional Naquilo que é pertinente Ao papel Da polícia militar Do policial ambiental Mais especificamente Nesse processo Nós somos ali Os principais responsáveis Pela preservação Pela manutenção Diante de uma Eventual desordem Seja social De uma desordem Pública E fundamentalmente Diante de uma desordem Ambiental Então o nosso pleito É nesse sentido Nós já temos Uma experiência Abumulada A exemplo Do que aconteceu No queixo sul Do Rodoanel Nós trabalhamos Dessa forma E também em relação Ao trecho Ao trecho leste O nosso pedido Então muito objetivamente Expondo É no sentido De que se faça constar Desse parecer técnico Mais especificamente Lá no seu número Item 9 Quando nós tratamos Do fortalecimento Institucional Que sejam Inseridos Ou acrescidos Em posições Ao empreendedor No sentido De que investimentos Sejam feitos A instituição Do policiamento Ambiental Investimentos Estruturais De equipamentos E instrumentos De forma Que possamos Com maior eficácia Preservar Ou prevenir Mais especificamente Eventuais quadros De desordem social Ou desordem pública No seu sentido Mais amplo Em decorrência Das obras E também De sua operação Eu não sei Se há necessidade De discorremos Detalhadamente Penso que não Então o nosso peito É nesse sentido Que seja submetido A esse plenário Com a palavra O conselheiro Rui Brasileiro Bom dia a todos Eu vou me manifestar Em nome aqui Da Secretaria De Saneamento De Cursos Vivos Só para assinalar Que nossos técnicos Debateram profundamente A questão Do Eia Rima Especialmente Na questão Das alternativas De traçado E a conclusão É de que Embora Haja De fato Como A conselheira Sônia Mencionou Tecnologias Para poder Prevenir Riscos Havendo Alternativas A melhor Opção De fato É essa Que foi apontada Porque nós iríamos Ter um risco Muito alto No mares Manancial Portanto Esse traçado Que não afeta As bacias De treinagem Do sistema Cantareira Lembrando que O sistema Cantareira No seu todo Ele Contribui Com quase 50% Do abastecimento De toda a região Metropolitana De São Paulo Então é um cuidado Extremo Que devemos ter Com a qualidade E com A prevenção Dos riscos Que teríamos A essa água É verdade Que na bacia Do alto GT A contribuição Do sistema Cantareira É muito pequena Porém Por ali Transita A água Que vem Do Vila-se-Caba Então Nós estáíamos Colocando em risco Praticamente Toda Essa Contribuição Por fim Só Ressaltar Também O importante Papel Aqui E A interface Que nós temos Entre todas As políticas Setoriais Com a Política Ambiental Então Essa discussão Que ocorreu No sistema De recursos Vírus Que vem ocorrendo Em outros comitês Ela é muito Rica Do ponto de vista De poder Colocar mais Luzes Sobre A discussão Então Eu também Me alinho Aqui com o Colega Trani Para ouvir As considerações Da conselheira Ana Cristina Sobre as sugestões Do comitê Do ALGT Para depois Nós podemos De maneira Coletiva Podermos contribuir Para o melhor Encaminhamento Aquilo foi colocado Falando Para o conselheiro Pierre Bom dia a todos Primeira coisa Eu queria reiterar Eu sou morador De São Bernardo Eu vivi De perto Do Trecho Sul E trabalho Numa companhia Que trabalha Com talvez Uma das primeiras Necessidades Da população Que ela se sentia Então eu quero Reiterar O apoio Que o engenheiro Foi me Com o que o Tânio falou Não tem relação Nenhuma De uma rodovia Classe zero Com um adensamento De mancha urbana Porque não existe Uma demanda De aumento De subestação De ligação De água De energia elétrica A gente convive Junto com a concessionária E não vê Uma necessidade Dessa Claro Não há uma Por enquanto Até agora Faz dois anos Que não há O rodoamento Então isso é De quem vive E de quem trabalha Uma das primeiras Necessidades Então você tem Muita razão No que você está falando Segunda coisa Eu queria também Perguntar Uma análise Até ser aprendizado Se é mudança Temporal Por que Numa análise Comparativa Por que Na Inajar de Sonza Que é no trecho norte É aconselhado Que se faça Uma alça E quando houve No trecho sul Uma grande briga Foi para se fazer Na Teutônio Vilela E não foi É só o vetor Preponerante Que é a área De proteção Inmunacial Isso eu gostaria De uma resposta Porque um sim Qual o critério Do sim E o critério Do não A outra coisa Eu acho muito importante A proposta do conselheiro São Severino De monitoramento Acho que é Se eu entendi direito É da instalação Do acompanhamento Do conselho Na instalação Do empreendimento É isso E até para a gente Garantir Mitigações Propostas E principalmente Os impactos Não previstos Porque sempre pode Ocorrer algum impacto Não previsto Como foi o caso De São Bernardo E deixar um bairro Isolado E foram feitas Todas as medidas Compensatórias Que agora Via orçamento Está sendo A Derso Acredito Que está mitigando Esse problema É Uma outra coisa Que isso não é levado Em consideração Mas você lê De relance Em jornais Da região É que são As compensações Principalmente Sócio Mais sociais Existe No período Que houve O canteiro De obras Da contratada Na Trouxo Sul Houve um aumento Da taxa Que deveria Não sei como vai se prever Porque nós temos Que aprender Até com isso Houve um aumento Da taxa De fecundidade De jovens Adolescentes Na UPS Do bairro De 45% Aumento de violência Porque 45% Foi falado Em jornal E isso é um problema Que nós temos Que prever Porque muita pessoa São em torno De 3 mil pessoas Trabalhando Que gera Uma economia Um avanço E isso tem que ser pensado E aprendido Porque Como mitigar Uma UPS Já temos Que tem Uma boa história Como todos nós E nesse momento Nós temos que tirar Nossas diferenças Mesmo Com todo respeito Eu sou do Pelé Com chapa branca Eu gostaria De passar a minha voz Para você Alcumir Você apresentar Uma palavra Para o Alcumir Pelo tempo Representando A SPPC Fez o pedido De vistas Nesse conselho Na época O pedido De vistas Poderia ser feito Apenas por um conselheiro Ou seja O conselheiro Que tivesse Necessidade de formação De juízo de valor Que ele não tivesse Conhecimento necessário Sobre um determinado Empreendimento Ele gozava Na transgativa De pedir vistas E ver Vistas ao processo Para voltar De uma forma consciente De uma forma consciente